No programa de hoje nós já vimos vários dados importantes sobre a realidade dos negros no país, né? E aqui nas redes sociais esse assunto também ganhou destaque, só que infelizmente de uma forma negativa. Nos últimos dias, vários casos de racismo tomaram conta dos noticiários e das redes. A hashtag racismo não foi uma das mais usadas. A Cris é digital influencer e sabe bem como no mundo virtual o racismo também está muito presente. A nossa sociedade infelizmente é tomada por pessoas preconceituosas e racistas. Então elas reproduzem o que elas são na sociedade, dentro da rede social, com a falsa ilusão de que lá dentro elas podem falar o que quiserem. Então existe muito sim esse preconceito. Existe preconceito quando você vê um negro que é digital influencer de uma outra área que não seja cabelo, por exemplo. Esse eu acho que é o que mais me impacta, porque as pessoas não aceitam como assim ela é uma mulher negra e ela não está ali para falar de cabelo. Porque existe um estereótipo já pré-definido de que se você é uma blogueira negra, você tem que falar exclusivamente de cabelo. Qualquer outro assunto que você fale não terá a mesma validação. Só que como nós já falamos outras vezes aqui, internet não é terra sem lei e o MPF está sempre de olho. Então se você for vítima de racismo, denuncie. Pode ser pelo portal do MPF, na ouvidoria ou ainda pelo próprio celular, no aplicativo MPF Serviços, na opção Denúncia. Tchau. 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 Tchau.